É 10 pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu, mamar o meu, mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Essa nova do M&M, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar 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 meu pau É 10 pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar 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 meu pau, vai, vai mamar meu pau Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber, faz assim Mamar meu pau todinho 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 Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho 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 Piranha não perde tempo Vai, cai de boca aqui Cai, cai de boca aqui Cai, cai de boca aqui Piranha não perde tempo Vai, cai de boca aqui Cai, cai de boca aqui Cai, cai de boca aqui Piano não perde tempo, vai DJ Biel, manda pra elas Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado